Pela entrada triunfal, vocês já imaginam o que é que está vindo aí? Meu rei neguinizinho, muitas saudades, dois meses distante de mim. Para mostrar tudo o que foi feito nele, já vou começar inovando aqui também no canal. Vocês vão ver agora a nova vinheta da Turma do Quadriciclo, desenvolvido por Bruno Veloso, um dos maiores designs gráficos da Paraíba. Vou deixar o contato dele aqui embaixo, ele que é o editor dos vídeos aí da trilha e eventos 4x4 do meu amigo Pedro Neto. Grande abraço aí para Pedro Neto, se liga aí na vinheta e na sequência vou te mostrar tudo o que foi feito no meu renegui do zero. Vem comigo! E aí meus amigos platinheiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para você que estava com saudade, meu amigo, estou de volta. Meu rei neguinizinho aqui, depois de quase dois meses parado fazendo a manutenção. Então está aqui de volta e você que é novo no canal, meu amigo, dá uma olhada nesse vídeo e no acervo de mais de 200 vídeos que tem aqui no canal. E se assim você gostar, achar que merece, se inscreve no canal aqui que é muito bem-vindo rumo a 100 mil inscritos. Eu estou doido aí para ganhar aquela plaquinha de 100 mil inscritos e eu conto com tua inscrição. Vem comigo que eu vou te mostrar agora o que foi feito. Para começar, vocês sabem aí, né, quem já é antigo no canal, sabe que eu dei uma capotada meio violenta no meu renegui. Então esse foi o motivo de estar parado por tanto tempo. Então eu aproveitei aí a capotada que eu dei para poder fazer aí uma manutenção geral. E eu vou mostrar para vocês agora o que eu fiz. Então, de início, o que foi que houve aí com o quadriciclo quando houve a capotada, né? Então, empenou a coluna de direção, empenou o guidão, completamente empenou o guidão. Eu quebrei meu GPS aí, meu amigo, um prejuízo enorme, GPS muito bom. Então, eu já adquiri um novo GPS com a ajuda dos seguidores da turma do quadriciclo. Muito obrigado. E também a carenagem traseira aqui, que ela quebrou na parte que encaixa o chassi. Então eu também dei uma recuperada. Ficou, inclusive, melhor, mais resistente do que antes. Então, a princípio, foi isso que houve. Então, coluna de direção, guidão, GPS e a carenagem traseira que quebrou com a tombada que eu dei. E, aproveitando isso, eu aproveitei para dar uma revisada geral no Renegade, que eu nunca tinha feito, né? Eu comprei o quadriciclo e não tinha feito ainda essa revisão. E, meu amigo, eu me assustei com o que tinha para fazer nesse quadriciclo. Então, eu aproveitei esse quadriciclo parado. Então, eu gostaria também de agradecer a meu amigo Naldo, que foi o grande responsável por estar dando uma tapa completa aqui no meu Renegade. E eu vou mostrar para vocês, no detalhe, inclusive com imagens, o que é que foi trocado aqui no meu Renegade. Foram tantas coisas que eu troquei, que foi visto nesse quadriciclo, que pode ser até que eu esqueça algumas. Então, eu me acompanhei muito de perto e tenho praticamente tudo aqui na memória. Como eu disse, guidão e coluna de direção são novos. Eu aproveitei para colocar um guidão de excelente qualidade, pro temper, comprei no Mercado Livre. Não é barato. É um equipamento caro. Foram R$ 700,00 só o guidão. Mas é um equipamento de primeira linha. E como é o que a gente conduz o quadriciclo, eu preferi colocar produto top. Nesse quadriciclo, só tem produto de primeira linha, tá? Eu coloquei a maioria das peças, como eu vou mostrar para vocês, são originais Canan. Foi comprado na Canan. E outras peças que eu não sabia que existia, eu comprei na equipa quadri. Então, vou mostrar para vocês também na sequência. Então, seguinte. Para começar, de baixo para cima, foram trocados todos os terminais da barra de direção aqui, na barra de direção, da coluna. Então, esses terminais foram adquiridos na equipa quadri. Eu, particularmente, não sabia que existia essa peça lá. Para mim, só existia a original Canan. E essa peça lá da equipa quadri é tão boa quanto a original. Então, excelente qualidade. Está aqui. Vocês estão vendo na imagem aí o detalhe dessas peças que eu troquei. E, por surpresa minha, tinha na equipa quadri. Então, Eric da equipa quadri, muito obrigado aí. É bom saber que essas peças existem aí. Peça da Duker, né? Então, eu imaginava que só tinha peça para Honda, assim, por diante. Tem peça para Duker. Peça da Duker, na verdade, também para Canan. Então, eu troquei aí todos os terminais. São quatro, na verdade, né? Terminal daqui da parte dianteira. Troquei também, que estava quebrado com folga, o terminal da balança, né? Esse que vocês também estão vendo aqui na imagem. Esse foi original Canan, comprado na concessionária. Também, já na parte de cima, estava quebrado, foi feita uma gambiarra aí. Eu, particularmente, não gosto muito de gambiarra. Foi feita uma gambiarra aí no reservatório do fluido de freio. Então, foi colocado aquela veda-choque. Acabou que contaminou o óleo aí, né? Do fluido de freio. Contaminou o fluido de freio. Na inspeção geral, que eu pedi para o meu amigo Naldo ver. Então, ele identificou isso. Então, foi trocado também o reservatório. Logicamente, também foi substituído o fluido de freio, né? Foi colocado o DOT, DOT 6, se eu não me engano, aí da Motul. Foi colocado Motul. No motor, não foi mexido absolutamente nada. O motor está impecável, né? Já no Cardan, foi substituído os dois retentores lá do motor e também lá do diferencial. Foi colocado os retentores originais Canan, comprado na concessionária também. Até a título de garantia aí para o equipamento. Então, também foi substituído os retentores. Na parte do CVT, foi revisado todo o conjunto do CVT, tirado para a limpeza, né? Então, foi feito toda uma sanitização, né? Um saneamento aí do sistema de CVT. E também foi feita uma nova vedação aqui para o CVT. As buchas da suspensão, eu já tinha trocado algumas buchas, mas eu aproveitei para dar uma revisada geral. E todas as buchas da suspensão foram trocadas por buchas de nylon. Então, é uma bucha muito boa que foi feita, desenvolvida exclusivamente para os equipamentos Canan, né? Aproveitando aí que o quadriciclo estava parado, também foram substituídos todos os óleos que tem nesse quadriciclo. Então, óleo de motor, óleo de câmbio, óleo de diferencial, dianteiro e traseiro, fluido de freio e assim por diante. Então, foi substituído 100% dos fluidos e óleos desse equipamento. Isso é importantíssimo para garantir uma melhor vida útil desse quadriciclo. Também foi feito aí o serviço estético aí do quadriciclo, né? Então, a tampa do CVT, vocês estão vendo no detalhe aí agora, foi colocado adesivos novos. Foi substituído, na verdade, né? Colocado adesivos novos resinados, adquiridos na 3F Resinados. Vou deixar o contato aqui embaixo também, na descrição desse vídeo. Então, tá aí no detalhe, ficou impecável, muito bem feito o adesivo e feito sob medida, top de verdade. Recomendo aí colocar para deixar seu quadriciclo bonitinho, fica top. E também, meu amigo, a parte de proteção. O Renegueri, por si só, é um quadriciclo muito baixo. Então, eu aproveitei também a oportunidade. Aqui, ó, meu amigo Condes, Marco da Condes, fez um produto fantástico aqui. Um Skid Plate, como vocês também estão vendo no detalhe, sensacional. Proteção para o quadriciclo. Como o Renegueri é muito baixo, então a gente passa também por muita pedra aqui e o pau canta, né? Vocês veem no meu vídeo, eu não tenho pena, né? Então, é importante que a gente tenha um Skid Plate aí, uma proteção das bandejas dianteiras, proteção de coifa, a parte total embaixo, né? Está totalmente protegida. E também a parte traseira, com proteções de coifa também atrás. Assim como tem esse equipamento aí da Condes, né? Eu recomendo aí os equipamentos da Condes, sensacional, feito sob medida. Tem também outras coisas que vão vir aqui também para esse Renegueri, que está sendo desenvolvido pelo Marcos da Condes. Então, suportes de guincho, alongadores de guidão, a parte da manobra, né? Do câmbio, então, personalizado também. O próprio rotor aí da bomba d'água, né? Que eu não substituí ainda o líquido de arrefecimento. Eu iria substituir, mas não substituí porque eu estou aguardando aí o rotor chegar. Então, o rotor da bomba d'água em alumínio, o rotor original é um rotor de plástico. Então, esse rotor de alumínio da Condes, ele bombeia mais água. Consequentemente, o quadriciclo resfria mais rápido. Evita aí que ele sobreaqueça e te deixe na mão. Então, também vale a pena estar colocando o rotor da bomba d'água em alumínio da Condes. E também outros equipamentos, como também essa parte aqui, protetor de pé, que está sendo desenvolvido pela Condes em alumínio. E também o suporte aí do engate traseiro, que também está sendo desenvolvido pela Condes. Então, a Condes aí está dando um show desenvolvendo produtos para Renegade. Então, você que tem Renegade aí, fique certo, meu amigo, que você vai estar muito bem protegido com os equipamentos e acessórios da Condes. Condes, aqui ó, topado. Condes.com.br, acessa lá, que certamente tem muita coisa para você. Não só para Renegade, como toda a linha Canan e também Honda tem aí equipamentos fantásticos. Tá aqui, então, basicamente, foi essas coisas que eu troquei e eu deixei para o final, meu amigo, como vocês viram no início do vídeo, a troca aqui, ó. Que maravilha! Óleo de anjo vermelho. Antes era azul, então eu substituí aí, coloquei o vermelho, deixou ele mais bruto, mais com cara de nervoso, né? Então, tá aí, ó, o olho de anjo vermelho que eu coloquei para combinar mais com o quadriciclo. Então, essa foi a geral que eu dei. Eu recomendo que você também faça isso. Não coloque peças, sei lá, peças de má qualidade, porque não vale a pena. Você viu aí o maior exemplo, a caixinha do fluido de freio, né, que fica aqui embaixo do banco, o reservatório, na verdade. Foi feito uma gambiarra aí, né? Eu já comprei assim, eu não sabia que estava assim. Eu já comprei assim e contaminou o óleo, entrou água, né, na própria lavagem do quadriciclo. Então, não vale a pena estar colocando peças de baixa qualidade. Então, as peças originais são muito boas. A própria equipa quadra aí tem as peças fantásticas, que vale a pena também colocar no seu quadriciclo, até com custo mais acessível. Então, esse é um breve resumo. Gostaria de dizer a vocês que estou de volta nas trilhas. Depois de quase dois meses, com fé em Deus, a gente vai começar a dar pau de novo e mostrar que essa máquina aqui está pronta para levar cacete, meu amigo. Um agradecimento especial aí a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Também, usem equipamento de segurança. Eu capotei com o meu quadriciclo, estava utilizando equipamento de segurança e não tive absolutamente nada. Então, use equipamento de segurança, use capacete, é essencial. Capacete BF, os melhores capacetes do mercado, está disponível aí para você no Mercado Livre, na própria loja aí da BF. Então, acessa lá, bf.com.br e certamente você vai ver excelentes capacetes para trilha, para a gente aqui, basicamente a série 3 Sport. É um capacete com pala e viseira aí, né? Que evita estar batendo lama na sua cara. Então, capacete fantástico, lindo design e também te protege, né? Com a maior segurança desse mundo. Então, tá aí, estou de volta, meu reneguei aqui, bichão. Tá de volta, vem comigo, que agora o cacete vai comer de novo. É pau, papai! Se liga aí, vem com a gente e trilha após trilha, vocês vão ver o desempenho dessa máquina aqui, dando show na lama. Se você gostou desse vídeo, deixa teu like aqui embaixo, né? E não se esqueça, se for fazer trilha, utilize sempre equipamento de segurança. É importantíssimo que você vá e volte para casa na mesma condição que foi, ok? Um grande abraço e até a próxima! Fui! Isso é turma do quadriciclo, papai!